Letra de forma na redação de concursos públicos, pode ou não pode? Em relação ao uso da letra de forma na produção do texto escrito, na prova de dissertação, lá no concurso público, ficou claro, né? A letra de forma só é aceita se você diferencia o tamanho da maiúscula para o tamanho da minúscula, ou seja, as letras maiúsculas e minúsculas têm, e esse tem aí é com acento e com flexo, porque é plural. As letras maiúsculas e minúsculas têm que ficar muito distintas, têm que ficar muito diferenciadas. O corretor da sua redação, o examinador, a pessoa que vai avaliar, ela com certeza vai adotar esses critérios, se você sabe ou não sabe usar as maiúsculas e as minúsculas. Você vai ganhar o coração do corretor, mostrando para ele que domina a língua portuguesa, que conhece a língua padrão, que tem capricho, zelo e esmero com a sua redação. Veja bem, se você, ao escrever, usando letra de forma, não conseguir separar a maiúscula da minúscula, a nossa recomendação é que você use a letra caligráfica. E mais, não esqueça o ponto final no final das orações e períodos. Quem sonha, realiza!